Olá, amadinhas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Bom, hoje é segunda-feira, dia 2 de abril, pra gente aqui na Dafit, né? Se que a pessoa amada e vai comer, né? Vou fazer uma farofinha aqui, ó, o Márcio tá ali, o Pão do Quintal, o Mel tá ali também, ó o Márcio acabou de chegar do trabalho e tá virado, porque ele trabalhou de noite e é isso, vou fazer café pra gente e mostro pra vocês, tá bom? Olha só, meninas, essa delícia! Tá quase pronta, vou colocar só a farinha tá bem apimentadinha e com bastante limão, que a gente ama Agora nós vamos comer, meninas Hum, tô de água na boca aqui, ó, o meu é esse aqui, tá bom? Não vou extrapolar, não Vamos tomar café, a gente tá aqui, eu já banhei, tomei café, o Márcio tá aqui jogando ainda não foi dormir, porque ele tem que dormir E estamos assistindo o jornal, né? Porque é assim, a pessoa tá com o celular, mas tá assistindo Estou assistindo o jornal Agora são nove e vinte e seis, na hora que comecei o vlog pra vocês, era oito horas Só que aí eu fui tomar banho, fui fazer a farofinha pra gente comer, tá bom? E fica ligadinha aí, tá? No VEDA, que tá tendo vídeo todos os dias Acompanha aí, me segue lá no Instagram também, tá, mulher? O que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês, por enquanto tô aqui de boas Que jogo de mais violeta Fiz um almoço bem rapidinho pra gente, almoço com a janta O macarrãozinho com molho, creme de leite, milho e salsicha Agora a gente vai comer o etíope Oiê, meninas Eu, a gente tava deitado naquela hora Liberei vídeo pra vocês e a gente capotou, dormiu Aí agora já é de tarde E a gente tá, vai almoçar agora Mel tomou um banhinho Que massa, deu banho nela agorinha Enquanto eu fazia aqui o macarrão E ela tá aqui, se secando, né Mel? Olha o que ela já fez ali com o pano Meu Deus Fala oi, Mel Oi Comer, agora a gente vai lá na casa da minha mãe Levar um negócio pra ela E a gente tá aqui levando o Mel O Mel tá lançando a pega Olha pra isso Ninguém tá conseguindo segurar o Mel E é isso Quando tiver lá, eu filmo pra vocês Enquanto isso, vou filmando o Mel Agora vai começar a chegar lá Com o Mel assim, o caminho todinho Não cansa não E ela tá com esse negócio Porque a coleira dela não cabe mais nela Tem que comprar outra Fica quieta, Mel Agora ela andou A coleira dela bonitinha Não cabe mais nela E vou comprar outra Rosinha Tem que procurar alguém pra doar aquela Eita, gente Agora a gente vai tentar passar nessa pontinha Eu tenho medo de altura Eita, misericórdia Eita, como vai na facilidade Eita, bora E eu não consigo sair do lugar Socorro Gente do céu Essa é a ponta que a gente passava Quando ia pro colégio antigamente Ou ainda corre Ainda não vai passar pelos bois Senhor Misericórdia Ai meu Deus Vai Não sei se vai dar pra vocês verem Mas tem peixinho aqui Olha lá os bezerros lá Mel tá solto aqui Olha na areia Olha pra aqui E estamos indo Já tá quase no finalzinho da tarde E agora a gente vai aqui pelos matos Tomara que a gente não encontre nenhuma jararaca por aí Eita, passando pela cerca Eita, passando pela cerca Eita, misericórdia Espera Minha roupa enganchou Botei esse sutiã aqui Porque eu não achei nenhum outro Mas eu tava com pressa Então foi esse mesmo Olha aqui onde a gente tá No meio do pasto Oi, dá oi pro vídeo Eita, alegria Márcia, dá oi pro vídeo Misericórdia Tem anos que eu passei por aqui Não tava assim não Eu tomei desses matos Eu não consigo nem levantar nem minha perna direito Eita, os bezerros, gente Eita, olha Márcia, me espera Descarrega vocês Eu saio correndo Márcia, não deixa Márcia, não deixa Eita, meu Vem, meu Eita Bora, meu Bora, mulher Ai, meu Deus Vai, minha mulher Corre Meu fica devagarzinho Nos pés da gente Que medo Desse bezerro Vem entrar Vamos lá Vamos nós A gente vai pra lá Pra casa da minha mãe Ele é a casa da minha mãe Ele não fica a casa da minha sobra Quando eu estudava de dia De tarde A gente ia por aqui A gente passava por aqui E os matos eram baixinhos Mas a gente passava no meio dessas vacas Hoje eu não passo por aqui sozinha não Porque eu tenho medo das vacas Sempre dou a volta por lá Por isso que vocês veem Sempre indo pela pista Zulí, viu, eu achar um jararaca aqui Já chegou Só vamos agora atravessar a pista Vamos pegar a mesma dos carros Que aí é a pista Agora a gente já está aqui Agora a gente já está aqui na pista Vai subir lá pra cima A gente está brincando com o cachorro do meu irmão O meu, ele parece um velhinho Se refrescando Em condição Ele fica numa alegria Eita mãe, a mel mijou ali parece Não tem nada não Acabou entendo Mijou não Ela está abrindo as coisas pra eu me cheirar Essa c****** vergonha Engraçado, nem eu não morro dela não Olha lá, olha lá Não tem nem vergonha A gente veio lá da casa da minha mãe A gente veio por ali naquela hora Pelo pasto E o sol já está se pondo, olha Calor Cheguei aqui, olha Aqui, olha Pelo sogro Já chegamos de lá Estou toda suada Mel está aqui tomando água Já está de noite E é isso Mas está ali também tomando água Porque está calor Fala para as meninas Que você brincou lá na casa de manhã Que você brincou com os meninos lá Olha só Tão de coisa de casa Quem não pera Olha só que lindo Esse rosinha Gente, muito fofo Aqui tem muita coisa legal de casa De cozinha Mas está ali A gente veio pegar ração pra mel E aqui tem mais coisa de casa De cozinha A gente vai ver ali Que a gente vai pegar Ela está tentando achar um tomate bom Está procurando aqui Que eu gosto de tomate durinho Meninas A gente agora acabou de chegar do mercado Porque quando a gente chegou lá De lá do Peru Da casa da minha mãe A gente viu que a ração de mel Tinha acabado A gente foi lá comprar Aí está aqui Eu vou mostrar pra vocês A gente pegou também Umas coisinhas Porque na semana santa A gente cozinhou Cozinhou a mais E aí a gente usou as coisas Que tinha aqui De verdurinhas e tal E a gente repôs agora Algumas que tinham acabado Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Bom meninas No total Tudo deu Quarenta e um e cinquenta e quatro Tá bom? Aí a gente comprou Brócolis Tá? Que foi Sete e oitenta Brócolis não Cove flow Pegamos também Alho Pegamos três cabeças de alho Que foi Dois e noventa e quatro Pegamos também Manga Pegamos essa manga aqui Que minha esposa pegou Bem grandona Pra fazer suco Tomate O tomate foi Dois e setenta e seis Tá? Essa quantidade de tomate Tava um quilo Dois reais Cebola branca Que eu peguei Aqui ó Foi dois e quarenta Bem grandona Uva roxa Foi quatro e setenta e cinco Batatinha Foi quatro reais E cinco centavos Ó Essa quantidade aqui E as ração de mel A gente pegou Dois pacotes De dois quilos Que saiu Cada uma Por sete e oitenta As duas Deu quinze e sessenta Tá bom? Então foi essas coisas Que a gente pegou Por lá Algumas coisinhas E aqui foi pimenta Ó Que na hora Que a gente veio Lá na casa da minha mãe Minha mãe Deu pro meu esposo Olha só Meu esposo ama pimenta Minha mãe diz que tá Bem forte Bem ardosa Então meninas Essas foram as coisinhas Que eu comprei por lá E por o dia de hoje É isso Agora eu vou gravar Outro vídeo pra vocês Vou gravar A gente vai fazer Um mini churrasquinho Aqui Eu vou gravar Pra vocês Tá bom?